Repito a minha pergunta. Sabendo desse informe, no dia 7 de janeiro, às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, senhor general? Dá para o senhor repetir, deputado. Repito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas em tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente nas planadas dos ministérios. Sobre este informe, qual a medida que o senhor tomou? O plano, deputado, o plano escudo estava acionado. Se o senhor pegar o depoimento no dia 7 do governador, ele ligou para o general Dino e disse que estava tudo normal. Se você pegar a reunião na Secretaria de Segurança Pública com o delegado Andrei, mais o secretário adjunto, mais a coronel Cíntia, lá está em que estava tudo em normalidade e não... Perfeito. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Tá, eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor. O senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem... Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para responder, não me perguntar. Não, eu respondo para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Não, então, ok. Mais uma vez, o senhor é seletivo nas suas respostas. E aqui nós estamos, basicamente, trabalhando. O senhor é o responsável pelo GSI. Mas eu te respondo, então, já que o senhor quer ficar calado. Basicamente, o GSI, ele convocou, o senhor convocou um pelotão somente. E tinha dois disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis os militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 horas do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O senhor, deputado, só o chão lheu o cano, o cano, o cano. O senhor, deputado, o senhor vai responder ou o senhor vai se excusar as perguntas? Eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Então, tudo bem. Então, tudo bem. A sua risada diz muito. E o seu silêncio também diz muito sobre isso. Eu estou fazendo perguntas aqui honestas. Estou fazendo perguntas aqui respeitosas. E o senhor não quer responder por algum motivo. Eu não sei qual. Mas eu vou continuar me perguntando. O senhor pode se excusar das perguntas? Não tem problema. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Com relação às... À BIM, o GSI e a BIM, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia? Não, ele é uma autarquia. Autarquia, tá bom. O senhor tem conhecimento se a BIM encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? O senhor já diz. O deputado, isso aí, se o senhor olhar a copilação, o senhor vai ver lá. O senhor tem conhecimento se a BIM encaminhou esses informes para o Ministério da Justiça? Sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem. Pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a copilação dos informes? Mas, senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do meu. Eu estou te perguntando. Não, então eu não vou responder também. Então eu vou responder? Então tudo bem, então. Mas, de uma vez, o senhor se excusa de responder. Mas tá tranquilo. Tá dizendo muito mais sobre você do que sobre mim, tá? Mas fique em paz. O senhor sabe quanto a estimativa de pessoas que um pelotão consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, o senhor Gê Dias? Pergunta excelente, deputado. Obrigado. O senhor vai responder. Excelente. Muito, muito, muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Mas vamos lá que eu também sei fazer isso aí e tem mais quatro minutos, tá? Pode ficar tranquilo. O senhor chegou ali no Panalto e eu queria perguntar se o senhor simplesmente tomou alguma medida ou a medida que o senhor tomou foi só simplesmente andar de um lado pro outro ali e perdido? O senhor tomou alguma medida efetiva pra poder conter os invasores? Ô, deputado, isso já foi respondido para a relatora e foi respondido também as palavras... Eu quero que o senhor responda pra mim. Não, eu não vou responder. Não vai responder. Já foi respondido. Tchau, tchau.